Faltamos a vinheta, é Linho e Cristóvão, daqui a pouco tem mais, depois a gente vê quem vai jogar durante o segundo e terceiro jogo. O time do Leandro Carrara está classificado para a semifinal e hoje os outros três serão definidos. Bola do time do Brasil, quem vai é Lúcio Pupero. Lançou o passarinho, olha aí, o goleiro saiu do gol, opa! Ele deu pênalti, ele deu pênalti para o Brasil! O passarinho caiu! Estamos de volta aqui no estádio Herbert Richard, treinador da cidade, comando do diretor responsável da TV Globo, Mário Vascozeltos, setor de jornalismo da TV Globo, Isabel Alvarias. Deu pênalti para o Brasil, o Otávio Garrido não encostou nada na marcação. O goleiro disse que não encostou no passarinho. O juiz paralisou a jogada. O que ele marcou, hein? Deu falta! Falta muito perto da área. Um quase pênalti, um quase pênalti. Falta muito, muito, praticamente, quase na marca do pênalti. Falta a mão do Brasil, ai, mandou na barreira. Dormiu na hora de chutar o jogador do Brasil. É escanteio para o time do Brasil, é córnea para o Brasil. Foi o Bruno que bateu mal essa. E o... O Luiz Puber que já fez a cobrança do córnea. Gustavo toca por último. Córnea para o Brasil. Diego Costa vai para a cobrança. Segura o goleiro da Argentina. Sai jogando. E aí, o goleiro, Beto. Segue o jogo. Silvio Cabeceia. Olha a jogada. Lá vai o Luiz Puberto. Essa bola saiu. Segue o jogo. Está valendo. Está valendo o jogo, Alexandre. Ricardo Cigarrete atrasou no Paulo César. Ricardo Cigarrete passou pelo Vitor e joga no Adilson. Tem o Silvio e o Otávio Garrido. Adilson. Paulo César. Paulo César. Paulo César já fez o cruzamento. Diego Costa contra o Zeca. O Zeca ganhou dele. Saiu. Mas o Diego Costa fez a volta do Zeca. Fez a volta. O Juiz marcou. O Zeca já fez o cruzamento. Já autorizou a cobrança. Quase. O Otávio Garrido, cabeça e o Beto segura. Segurou bem. O goleiro Beto. Brasil e a Argentina 0x0. Turma do Mário Vasconcelos e da Isabela Faria. A gente está governando o Fórmula 1 com o Galvão Bueno. O Galvão Bueno que sempre simpático com a galera. A gente vai tentar gravar lá no Aterro com o Galvão em breve. Galvão sempre atendendo o povo brasileiro. Esse é o Gustavo Opa. Ele me pegou lá antes, cara. Ele veio só no meu corpo antes, cara. Galvão antes passa sem a bola, Ju. Ele passa sem a bola, foda. Parou, parou, parou. Continua. Silvio. Aí o Otadilson lançou o Otávio Garrido. Houve uma cartão amarela para o Luiz Puper. Pela falta em cima do Gustavo. Confirmando aí. A arbitragem acabou anotando no cartão amarelo para o Brasil. Está valendo. O Diego Costa enlouqueceu. Silvio. A Dilson manda em cima do Guilherme Correa. Silvio. O Zeca. Eu confundi o Zeca com o jogador Silvio. Eu vou acertar. Eu vou acertar. É córner. Vitor joga para a córner. Eu confundi o Zeca com o Silvio. Eu ia dizer Silvio. Desculpa a nossa falha. E aí o jogador Vitor jogou para a guarda. A Dilson foi para a cobrança. Fez o cruzamento. Cabeçada para fora. Otávio Garrido manda para fora. Tiro de meta. O Diego Costa preferiu jogar no Guilherme Correa. O Beto deixou. E aí o Guilherme Correa lança o Vitor. Jogada toda mal ensaiada também. Bola do time da Argentina. Olha a jogada. Vitor. Quando eu digo mal ensaiada é que o cara não avisou que ia jogar bola. O time da Argentina está jogando com o Zeca. Paulo Zezer. Zeca. Perdeu para Elinho Cristóvão. Elinho Cristóvão chutou no Paulo Zezer duas vezes. Ele chutou duas vezes. do Paulo Zezer e acabou jogando o tempo que joga para fora. Paulo Zezer está jogando. Falta do Vitor Notávio Garrido. Vitor. Falta a segunda arbitragem. Diego Costa está reclamando até agora da arbitragem. O Diego Costa está com a macaca. Está em 220 o Diego Costa. O time do Brasil está nervoso. O time do Brasil está no nervosismo enorme. O time da Argentina também está nervoso. Os dois estão no nervosismo. Um acima do outro. A córnea... A córnea não. Falta direta. Falta da Argentina. Falta direta. Zeca. O juiz autorizou. Veja o cruzamento. Tiro de meta para o time do Brasil. Tiro de meta. O Beto joga no aninho Cristóvão. O Guilherme Correia. Lançou a bola. A bola passou pelo Silvio. Acredita, passarinho. Deixa a bola. Deixa a bola, passarinho. Deixa a bola. Deixa a bola. Silvio está jogando. Gustavo. Ih, jogou no passarinho. O brocador. Mas ele mandou por cima. De trivela e por cima do gol. Tiro de meta para o time da Argentina. Segue o jogo. Entrou Gilson Ricardo. Saiu Ricardo Cigarrete. Entrou Gilson. Gilson Ricardo. Entrou Gilson. Gilson já está na área. Gilson já entrou em campo pelo time da Argentina. Vamos ver o que vai acontecer. Elinho Cristóvão. Pedro Carvalho. Vitor. Cuidado com o Gilson. Cuidado com o Gilson Ricardo. Ele chutou a bola do Gilson Ricardo. Cuidado com o Gilson. O Gilson estava lá. Gilson estava lá. Gilson já chegou. Chegou dividido com o Vitor. Tira o de meta. O próprio Vitor está jogando. Guilherme Corrêa. Vitor. Siga a bola. Sai break. Outro. Segunda dividida do Gilson com o Vitor. Do Vitor com o Gilson Ricardo. Em menos de 20 segundos. Vamos ver o que vai acontecer. Zeca. Luiz Puper. Pedro Carvalho. Elinho Cristóvão. Está valendo. Três. Quatro. Vá. 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 E o Passarinho Brocador salvou o Zeca. Gol. Gol. Do Passarinho Brocador. É do artilheiro. A criançada levanta e comemora. Passarinho. A criançada comemorou o gol do Passarinho. Um para o time do Brasil. Zero para a Argentina. Vamos fazer o seguinte break. Vamos para o break. Voltamos em seguida com a continuidade do jogo aqui no Show de Artistas. Voltamos já.